Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam crochetando bastante aqui como eu. Estou aqui ainda nas encomendas, não finalizei minhas encomendas ainda, ainda tenho aqui encomendas para estar fechando aí a minha agenda de 2022 e entrar o ano de 2023 com novas encomendas, né? Então, o que é que eu estou crochetando aqui, olha só, só de ver assim, né, quem já conhece esse tapete já sabe, que é o tapete folhagem, olha só. Estou aqui nessa parte, é quatro tapetes essa encomenda e ali, ó, na minha mesa da máquina já tem dois finalizados, só falta arrematar e estar aplicando as flores. Então, aqui eu estou fazendo esse processo no cru, com essa folhagem aqui no cru, né, para poder fazer o bico desses dois aqui, falta finalizar. Então, aqui já é dia 22 de dezembro, está bem em cima aí do Natal, bem corrido, mas essa cliente aqui, eu deixei ela por último, essa encomenda, porque ela me falou que não tinha data certa para eu entregar e não tinha pressa. Então, dia 11 de dezembro fez um mês que ela me encomendou essa encomenda. Eu não gosto de passar mais de um mês sem entregar uma encomenda, é o prazo máximo aí que eu determino para mim aí, é 30 dias para estar entregando qualquer encomenda. Mas, infelizmente, essa daqui vai passar de um mês, porque estava com outras encomendas na frente, então eu tive que finalizar logo as que estavam na frente. Porque a minha agenda aqui, eu trabalho por sequência aqui, por ordem, né, de chegada. Quem vai encomendando primeiro, vai sendo entregue primeiro. Então, é tudo aqui em ordem. E aqui, eu vim mostrar para vocês rapidinho o que é que eu estou fazendo. Se você gosta de vídeos assim, de vlog, de rotina, né, vlog de crochê, já vá deixando seu like se você está gostando desse vídeo. Se você é daqui já do meu canal, não saia daqui sem deixar seu comentário ou seu like, né, positiva aí o vídeo. Eu percebi que, ultimamente, vocês não estão deixando muito o meu like aí. Então, por favor, se você não fez isso ainda, vai aí rapidinho e deixa o meu like. É muito rápido. Você trisca aí no botãozinho, né, que tem a mãozinha assim para cima e você vai deixar meu like. Caso você não gostou desse vídeo, você vai deixar o dislike, mas positivo o vídeo, tá bom? Se não puder deixar comentário, que eu sei que está bem corrido, deixa um emoji, qualquer coisa aí, tá bom? Espero que vocês gostem. E, por favor, mais uma coisa eu quero pedir a vocês. Se possível, roda minha playlist aí, para eu estar conseguindo aí bater as minhas horas. Pois não sou monetizada ainda aqui no YouTube por conta das horas. Estou batalhando aí pelas horas. Por isso que, ultimamente, eu só estou fazendo vídeos mais grandes, porque isso ajuda muito. Então, se você não quiser rodar minhas playlists, né, aí, a minha playlist, que é uma só. Quando você entrar aí no meu canal, você vai ver que é uma só. É tudo misturado, os vídeos. Eu ainda não organizei, mas quem sabe, né, esse ano agora que entra, a gente organiza aí. Então, se você não pode rodar minha playlist, por favor, assiste o meu vídeo até o final. Se você achar que a minha voz é chata, o jeito que eu falo é impaciente para você, se você está muito ansioso, não quer assistir até o fim, deixe o vídeo aí no modo mais rápido, a velocidade, e deixe aí rodando. E se você não quiser estar ouvindo, você deixa aí o volume mais baixo. Mas, por favor, deixe aí meu vídeo rodando até o fim, para eu conseguir aí as minhas horas, tá bom? Então, vamos lá fazer essa união. Se você puder compartilhar esse vídeo, para mais pessoas verem que eu estou aqui pedindo para rodar minha playlist, para eu bater as minhas 4 mil horas, é 4 mil horas e eu não tenho nem mil horas ainda. Tenho menos de mil horas. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando esse vídeo e divulgando aí que eu estou precisando das minhas horas, por favor, estará me ajudando muito. Eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui no meu canal, né, há muito tempo. E você também que chegou agora, também já sou muito grata, seja muito bem-vinda e sinta-se muito abraçada por mim. Então, vamos lá. Vim aqui mostrar rapidinho o que é que eu estou fazendo. Eu já tomei um banho. Aqui no Nordeste está muito calor, aqui em Alagoas. Está um calor insuportável, muito grande mesmo. E para acabar de completar, faltando água. Então, tomei aqui um banho, né, que não poderia gastar muita água, mas tomei um banho. E estou aqui, arrumei a casa. Olha só como está tudo limpinho, tudo organizado. Minha arara está bem aqui na sala. Dei uma geral aqui na casa, olha só. Limpei tudo. Então, agora que tomei meu banho, já almocei, estou aqui sentada fazendo crochê. Aí, o que eu pensei? Vou gravar um vídeo que é assim. Do nada dá vontade de gravar vídeo, né? Quando a gente acostuma, vai longe. Aí, estou aqui fazendo a encomenda. Olha só. Aí, estava com muito medo desse barbante não dar. Mas olha como Deus é bom. Deu o que sobrou. Esse barbante aqui é o castanho, a cor 47, da Eco Brasil. 580 metros. Então, só foi comprado um cone desse, porque estava caríssimo. R$31,00 esse cone do pequeno, olha só. R$31,00. Então, no dia, eu não pude estar comprando dois. Mas aí, eu fiquei com medo desse não dar. Mas graças a Deus, olha só. Deu para fazer os quatro tapetes e ainda sobrou. Aí, estou passando por esse mesmo medo aqui com esse cru. Esse cru aqui é o da Crochetica. Era um quilo. Mas eu tinha utilizado aqui nas outras encomendas os jogos de banheiro. Então, aqui tem uma sobra bem grande. Olha só, ainda tem bastante fio. Mas o cru, eu vou fazer essa folhagem e ainda tem um bico que é no cru, né? Só fiz dois tapetes até agora. Que é aqueles dois. Já está finalizado. Só falta agora fazer as flores ainda, né? Não fiz as flores. Nossa. Eu tenho que fazer quatro flores. A flor real com picô. Quatro flores dela. Ele é bem grande. E tenho que fazer 16 folhas e 8 botões. Que é o que pega aí a aplicação desse jogo folhagem. Então, vou fazer aqui. Espero que esse cru dê. Porque eu só tenho esse da Crochetica, né? Olha só que limpinho. Ele é bem grosso. Muito macio. Eu super amei esse fio. Já não fiz aí uma nova compra. Porque eu estou pensando se eu vou fazer mais compra aí da Crochetica. Porque pra mim demorou muito chegar. E teve um probleminha que a transportadora não acertou a minha casa. Teve que voltar esses barbantes. Então, foi uma experiência muito... Um pouco frustrante, né? Porque eu deixei meu número. Deixei meu endereço tudo certinho lá. Mas a vendedora que me atendeu, ela não anotou o meu número de telefone. E eu passei pra ela. Aí, o rapaz da transportadora tava tentando entrar em contato com eles lá. Pra eles passarem o meu número. E nesse vai e volta, o barbante voltou. Então, demorou muito pra chegar aqui. Então, eu tô pensando aí, né? Se eu ainda vou comprar ou não. Mas eu gostei muito desse fio. Espero que ele dê. Aí, esse aqui é o último cru que eu tenho. Né? Que eu já abri o outro. Só comprei 2kg. Era pra eu ter comprado mais cru, né? Porque se eu soubesse que o cru deles era assim, olha. Super amei. É bem desse jeito que você tá vendo aí, ó. Aqui a porta tá aberta e tá passando aqui esse claro. Então, tá mostrando bem direitinho aí o fio, ó. Bem lipinho. Super torcido. Gostei bastante. Não tenho patrocínio, tá? Só tô falando a minha experiência. Então, bora lá. Vou crochetar aqui, né? Vem nos dias aí antes do Natal e eu aqui crochetando. Eu falei, pessoal, que só ia fazer crochê até o dia 20. Só ia tá trabalhando com encomendas até o dia 20. A minha agenda, eu fechei assim. Mas, infelizmente, eu não consegui, né? Essa meta. Porque apareceu mais encomendas, graças a Deus, né? Que a gente é muito grato pelas encomendas. Eu digo, infelizmente, assim. Na parte que eu não consegui trabalhar até o dia 20. Que a minha agenda estava organizada. Tudo certinho pra eu trabalhar até o dia 20. Então, do dia 20 para frente, eu ia só descansar. Curtia aí as comemorações de Natal e Ano Novo. Mas, não cumpri. Por quê? Aparece muito imprevistos, né? A gente planeja de um jeito e acontece de outro. Teve exames das crianças pra fazer, como eu falei aí nos outros vídeos. Teve papel de cirurgia pra ajeitar e tudo. E no fim de tudo, não deu certo. Vai ficar ainda pra outro ano, infelizmente. Eu adoeci, eu gripei. Fiquei uns... Uns cinco dias aí, meio assim. Com aquela moleza no corpo, né? Gripei. Aí, o que que eu inventei também? Inventei de pintar a casa. Não sei se vocês repararam. Mas, aqui, ó. Mudou a cor do ateliê. Vou levantar aqui e mostrar pra vocês. Vai balançar um pouquinho. Mas, vamos lá. Tô aqui sentada no sofá, olha só. O ateliê está assim. Essa parede era rosa. Não sei se vocês lembram, olha. Ali são as cores que eu tenho de estoque. A minha tábua, né? Que eu coloquei. Olha só. Pintei a casa todinha no amarelo marfim. E a frente eu pintei de verde. Então, ficou bem legal, né? Aqui, ó. A cozinha. Pintei tudo de amarelo. Olha só. Bem legal, né? Então, ficou assim a casa. Bem organizada, né? Pintada. Já deu aí outra visão. Então, gastou muito tempo, né? Foi o domingo inteiro só a gente pintando. Eu e os meninos, né? A gente pintou. E conseguimos aí trabalhar o dia inteiro no domingo. Então, não tive tempo de fazer crochê. Aí, atrasou um pouco, né? Na verdade, a semana passada foi a semana muito corrida. Inteira. A semana inteira. Que era a semana que eu comecei a fazer esse jogo aqui. Aí, bem na semana desse jogo, apareceu muitos imprevistos. Muita correria, então, não finalizei o jogo até o dia 20. Aqui, estou eu crochetando dia 22. Provavelmente, também estarei crochetando amanhã dia 23. Dia 24, também, eu acho. Porque eu tenho um jogo de banheiro. Tenho um centro de mesa natalino. Que a cliente está só esperando para o Natal. Então, eu tenho que crochetar. Não posso deixar a cliente esperando. Pronto, entrega. Parou. Não consegui fazer mais nada de pronta entrega. Aqui, ficou bem corrido. Queria ter feito mais coisas, né? Com certeza, queria. Mas, eu não consegui. Estava com muito suplá na mente para fazer. Não divulguei nenhum suplá tulipa. Está ali. Não vendi ainda. Vou ver se amanhã tiro foto. E vou divulgar ele. Para ver se eu vendo até o Natal. Suplá tulipa. Mas, eu não sei se eu vou conseguir vender, né? Espero que sim. Se não, né? Depois, eu vendo. Aí, resumindo o dia, né? Hoje, aqui, eu tirei o dia para arrumar a casa. E vou fazer crochê agora de tarde. Deixa eu ver que hora é aqui. Aqui, agora, já é 2 horas da tarde. Então, eu vou ver o que é que eu vou fazer aí. O que é que vai render esse crochê aqui à tarde, né? Estou bem exausta hoje. Ontem, crochetei até umas horas da noite. O dia inteiro, crochetei ontem. Para eu deixar esses tapetes nesse ponto que eles estão. E os dois ali finalizados. Esse tapete de folhagem, ele dá muito trabalho para fazer. Então, se você não fez ainda. Quando você for pegar alguma encomenda. Você analise bem o trabalho que dá. E o material que você vai gastar. Que ele não é nada econômico. Já adianto você isso. Ele não é nada econômico. Só um tapete pesa 600 e poucas gramas. Já com a aplicação. Eu não sei se nos outros vlogs eu pesei ele sozinho. Sem a aplicação. Mas eu acho que sim. Esse vlog não vai ser tão detalhado assim. Para mostrar os tapetes, né? Já vou vir com eles pronto. Porque esse vídeo já está bem grande. Eu conversando aqui demais. Então, eu vou dar uma pausa agora. Eu vou crochetar. E já vou trazer o final desses tapetes. Então, eu não vou falar muito os detalhes deles, né? Aqui era só para mostrar hoje o que era que eu estava fazendo de crochê. E mostrar para vocês a minha realidade, né? Que eu não consegui crochetar bastante como eu queria. Infelizmente. O mês de dezembro não foi tão produtivo. E nem o mês de novembro, né? Como eu já falei para vocês. Tem aí o vlog de produção do mês de novembro. E o mês de dezembro também. Quando chegar dia 30. Ou até atrasado, né? Porque eu só coloco meus vídeos atrasados ultimamente. Mas está valendo, né? Estou trazendo conteúdo para vocês. Isso é o que importa. Então, eu vou trazer. E vocês vão ver que eu não produzi muito no mês de dezembro. Como eu queria. Como eu pretendia, né? Mas é assim mesmo. Estou um pouco desanimada com isso, né? As vendas deu uma parada também. Aí eu também desanimei um pouco. Minha pronta entrega está ali parada. Não consegui vender nada. Aqui eu não consegui estar colocando a Black Friday. Não vou colocar. Porque as clientes, elas não deram assim muito importância na Black Friday de crochê. Porque elas estão acostumadas que a Black Friday é a metade do preço. Então, eu não posso pegar os meus tapetes. Ou os meus jogos de banheiro. Que eu vendo por 120. E de repente eu, pá! Coloco a metade do preço. 60 reais num jogo de banheiro de 3 peças. Jamais. Se você faz isso, eu não sou contra. Muito bem. É a sua realidade, né? Mas a minha aqui, eu não posso fazer isso. Porque é prejuízo. Prejuízo total. Porque o meu material é muito caro. O barbante aqui está um absurdo e caríssimo. Então, ó. Um absurdo e caríssimo. Eu que vendei essa palavra agora. Ai, ignorei. Então, está muito caro. Um absurdo. Então, eu não posso pegar e colocar Black Friday assim pela metade do preço. Ano passado, eu inventei de fazer a Black Friday. Recebi muitas críticas. Clientes disseram na minha cara que Black Friday não é 10 reais. Tirando 10 reais nem 20 reais não. É a metade do preço. Então, eu nem inventasse de fazer. Então, isso deu um desânimo. E não vou fazer mais Black Friday. Pra mim, não compensou. Então, a promoção que eu puder colocar aqui, eu vou colocar 10 reais menos, né? Em cada tapete. Ou cada jogo de banheiro, eu coloco 20 reais. Dependendo, né? E uma. Que a Black Friday daqui, a promoção, eu não consigo vender muito à vista. Então, também não compensa pra mim por isso. Minhas clientes já estão acostumadas a parcelar no cartão. E parcelar assim no fiado mesmo. Então. Mas isso eu só faço pra as clientes certa. Não compensa pra mim pegar e colocar uma promoção aqui Black Friday pela metade do preço. E a cliente tem que passar 30 dias pra me pagar. Ou até querer dividir em duas vezes. Olha só. Já pensou uma cor dessa? Então, pra mim, Black Friday já era. Não vai dar. Um pouco desanimada por isso. Mas é assim mesmo, né? Vamos crochetar aqui. E com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? Então, bora lá. Esse vídeo já está enorme. Já vão me desculpando aí. Mas eu quis mostrar pra vocês a minha realidade aqui. Um pouco desabafando, né? Com vocês sobre a Black Friday. Se eu vou colocar ou não. Então, vocês já sabem. Não vou colocar. E a minha realidade, né? Falando aqui pra vocês. O que é que eu estou fazendo. O que é que eu não estou fazendo. Tá bom? Então, espero que vocês gostem. Acho que eu vou me despedir de vocês por aqui. No final do vídeo, eu vou deixar passando aí uma foto desses tapetes finalizados. Uma coisa bem rápida. Porque esse vídeo já está em 16 segundos. 16 minutos e 45 segundos que eu digo. Então, o peso, a medida. Tem tudo logo aí desses tapetes. Que eles já são repetidos. Por isso que eu não estou colocando aí todos os detalhes. E esse daqui não é no marrom café. É no preto. Que a cliente quer assim. Igualzinho o primeiro tapete que eu fiz. Ela viu na casa da mulher. Assim, preto. E ela pediu do mesmo jeito. Então, estou fazendo no preto. Não é no marrom café. E aqui é o castanho. E finalizo com cru. Então, vou deixar aí passando as fotos. Como eu já disse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham deixado seu like. Se você não deixou seu like. Por favor. Deixa aí agora. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. E não perca. O final aí. A foto passando. Para vocês verem como fica lindo demais. Esse trabalho. Vale super a pena. Dá trabalho. Gasta muito. Com certeza. Mas o resultado é maravilhoso. Então, se você ainda não fez esse jogo folhagem. Faça. Esse tapete é maravilhoso. Um arraso. Já estou aqui pensando em várias cores. Fazer aí no começo do outro ano. Para já entrar o ano com outros modelos diferentes. Né? Porque esse modelo aqui é novo. Então, pensando aí em muitas criatividades. Com esse jogo aí. Em outras cores. Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti